Música Santa Mãe de Deus tem verdade E nós De joelhos aos nossos pés Estendei a nós, nossas mãos Estendei a nós, nossas mãos E nós irmãos Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Na minha vida No meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Na minha vida No meu destino 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 Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou Mas ninguém jamais me esqueceu Eu estou todo Eu estou aqui 很多